Em João Pessoa, o evento, que contou com a presença do governador Ricardo Coutinho e também do deputado federal veneziano Vital do Rego, consolidou a aliança do PT com o PSB nas eleições majoritárias da Paraíba até o próximo domingo, fim do prazo, para as convenções partidárias. Os outros partidos também devem anunciar aí os seus candidatos. Além do PSB e PT, só o PSDB anunciou a composição da chapa, indicando o senador Cássio Cunha Lima. Já o PSOL anunciou todos os nomes que devem disputar o pleito deste ano. Os outros partidos têm vários nomes indicados que podem ser confirmados neste final de semana. Ela sabe tudo de política.